Caminhos E deixei pra trás A procura inútil de vida Melhor me trouxe aqui E esta vida de sonhos e buscas Eu não quero mais A saudade das coisas mais simples Me tocou na alma E um desejo forte de regresso Em meu coração Despertou a minha consciência Pra realidade Pois há muito tempo só por vaidade Eu vim pra cidade e deixei o sertão Despertou a minha consciência Pra realidade Pois há muito tempo só por vaidade Eu vim pra cidade e deixei o sertão Não vale a pena É só ilusão e falsos desejos Que faz a cabeça de um sertanejo A buscar valores que não são reais Não é preciso um homem saber Mais que o necessário Pois ele se torna assim um mercenário Se esquece do amor E perde a paz A paz A paz Que faz a cabeça de um sertanejo Que faz a cabeça de um sertanejo Que faz a cabeça de um sertanejo Que faz a cabeça de um sertanejo